O que uma mentira fez Era o crepúsculo do inverno, sombras brincavam pela sala, enquanto a luz avermelhada tremulava agradavelmente entre os antigos andirões da lareira. Uma respeitosa idosa, já com os cabelos prateados pelo tempo, mas cujo coração fora deixado fresco e jovem, estava sentada em uma poltrona perto do fogo. De repente, a porta se abriu e uma garotinha correu para o lado dela. — Olá, Bessie! — disse a idosa, colocando a mão carinhosamente nos cachinhos dos cabelos da criança. — Você teve um bom dia? — Maravilhoso, tia Ruth! E agora, a senhora não vai me contar umas de suas belas histórias? Bessie era filha única, cuja mãe acabara de morrer. A garotinha sempre vinha visitar a boa senhora, que aprendera a amá-la ternamente por seu jeito cativante e disposição afetuosa. Mas os olhos de tia Ruth eram do tipo bem abertos. E ela logo descobriu que Bessie não era apenas descuidada em contar a verdade, mas que demonstrava pouca sensibilidade quando detectada em uma mentira. — Agora, se havia alguma característica pela qual tia Ruth se distinguia particularmente, era sua inabalável veracidade. E se havia alguma coisa que a incomodava mais do que todas as outras, era algo parecido com a mentira. — Um mentiroso não permanecerá à minha vista. Era a linguagem de seu coração. E então ela decidiu, com a ajuda de Deus, arrancar do caráter de sua querida a erva nociva e faria qualquer esforço que lhe pudesse custar. Ela estava meditando sobre isso e sua decisão foi tomada. — Pegue sua cadeira de balanço, querida, e chegue perto de mim. E em um momento, os olhos azuis da criança se voltaram para ela. — Estou velha agora, Bessie. E ela acariciou ternamente sua sobrancelha. — E minha memória está falhando. Mas posso me lembrar da época em que eu era uma garotinha saltitante e de cabelos claros como você. — Você abre os olhos com admiração. Mas se sua vida for poupada, antes mesmo que você perceba, minha criança, você será uma velha senhora como a tia Ruth. Naquela época, eu estava em uma aula de ortografia na escola, com uma menininha chamada Amy, uma criança sensível, de temperamento doce e muito estudiosa. — Ela parecia disposta a fazer amizade comigo. — E eu não precisava resistir a essa amizade. Mas eu não gostava muito dela, porque ela costumava se sair melhor do que eu nos estudos. E se não fosse por ela, eu seria a melhor aluna da classe. — A pobre Amy não conseguia explicar minha frieza ocasional, pois eu era orgulhosa demais para deixá-la saber o motivo. — Eu era uma criança verdadeira, Bessie, mas a inveja me tentou, e eu cedi. Às vezes eu tentava fazer com que as outras meninas ficassem contra a Amy. E esse foi o começo do meu erro, porque ela era tímida demais para se defender, então eu geralmente alcançava meu objetivo. Um dia, a professora nos deu uma palavra para soletrar. Acredite. Em sua voz baixa habitual, Amy soletrou A-C-R-E-D-I-T-E Acredite. Nossa professora não ouviu tudo o que ela disse exatamente. Errado. Próximo. Mas, voltando-se para ela, ela novamente perguntou Você não soletrou D-I-D-E? Não, senhora. Eu disse D-I-T-E. A senhora R, ainda em dúvida, olhando para mim, perguntou Você ouviu, Ruth? Foi isso que ela disse? Um pensamento perverso me ocorreu Humilhá-la e me exaltar Deliberadamente proferiu uma grosseira mentira E me disse D-I-D-E A professora se virou para Amy Que ficou em silêncio angustiada e confusa com a minha acusação O rosto curado e os olhos lacrimejantes Davam a ela uma aparência de culpa M, disse severamente a professora Eu não esperava uma mentira sua Vá agora para o canto da classe E lembre-se de ficar depois da escola Eu triunfar a Bessie Amy ficou humilhada E fiquei orgulhosa na frente da minha turma Mas não estava feliz Quando a aula foi encerrada Eu fingi ter perdido alguma coisa E fiquei no corredor Então, ouvi a professora dizer Amy, vem aqui! E então eu vi os passos leves da criança gentil Como você pôde contar essa mentira? Senhorita R Eu não contei uma mentira Mas, mesmo que ela negasse Eu podia ver através do buraco da fechadura Que em sua tristeza Diante da acusação E em seu pavor de punição Ela tremia como um culpado Estenda a sua mão Lá estava eu Como se estivesse paralisada Ouvi golpe Após golpe da dura palmatória Caindo sobre a pequena mão branca Da criança inocente Você pode muito bem esconder Seus olhos de mim, Bessie Oh! Por que eu não falei nada? Senti cada golpe Profundamente em meu coração Mas não confessei meu pecado E saí suavemente De perto da porta Enquanto me demorava no caminho E me veio andando devagar Com os livros em uma mão Enquanto com a outra Ela continuava enxugando as lágrimas Que não paravam de fluir Seus soluços Parecendo vir de um coração partido Afundaram profundamente Na minha consciência Enquanto ela caminhava chorando Seu pé tropeçou E ela caiu E os seus livros Foram espalhados pelo chão Eu os peguei E entreguei a ela Virando-se para mim Com seus suaves olhos azuis Nadando em lágrimas Nos tons mais doces Ela disse Obrigada Ruth Isso fez o meu coração Culpado bater mais rápido Mas eu não quis falar Então continuamos andando juntas Silenciosamente Quando cheguei em casa Eu disse para mim mesma Qual é a utilidade dessa tristeza? Ninguém sabe o que você fez E por que eu deveria estar tão infeliz? Resolvi me livrar do pesado fardo E entrando na agradável sala de casa Conversei e ri Como se não houvesse problema Mas a carga no meu pobre coração Só ficava mais pesada Bessie Eu não precisava de ninguém Para me reprovar Por meu pecado cruel Os olhos de Deus Pareciam me consumir Mas quanto pior eu me sentia Mais alegre eu fingia estar E mais de uma vez Fui repreendida por minha alegria histérica Mas eu estava lutando Para não deixar escapar Nenhuma lágrima Por fim Fui para o meu quarto Não conseguia nem orar Então fui depressa para a cama Fechei os olhos resolutamente Mas o sono não chegava O tic-tac do velho relógio no corredor Parecia cada vez mais alto Como se estivesse me censurando E quando lentamente chegou a meia-noite O badalo atingiu meu ouvido Como um aviso Virei e revirei sobre o meu travesseiro Mas parecia cheio de espinhos Aqueles doces olhos azuis Nadando em lágrimas Estavam sempre diante de mim O golpe da dura palmatória Continuava soando nos meus ouvidos Por fim Incapaz de suportar por mais tempo Deixei minha cama E sentei-me diante da janela Os nobres oumeiros Pareciam em paz a luz da lua A sombra desenhada A lápis de seus ramos Espalhados tremulamente no chão A cerca branca As calçadas de cascalho A tranquilidade perfeita Em que tudo estava embrulhado Parecia o zombar da minha inquietação Enquanto o solene céu da meia-noite Me enchia de uma sensação de reverência Que nunca senti antes Abre-se Deus estava descontente comigo E minha consciência estava pesada e desconfortável E eu estava cada vez mais infeliz Quando me afastei da janela Meus olhos descansaram Na colcha branca Da minha pequena cama Um presente de aniversário Da minha mãe Toda a sua bondade Passou por minha mente Senti sua mão cansada Na minha cabeça Ouvi Mais uma vez A sua voz trêmula Enquanto ela fervorosamente Rogava a benção do céu Sobre mim Oh Faça dela Uma criança Verdadeira E santa a ti Tentei banir De meus pensamentos Essa última petição De minha mãe Aduentada Mas Quanto mais resoluto Era meu propósito Mais extintamente Os tons suplicantes Caíam sobre meu coração Até que Curvando-me na janela Chorei compulsivamente Mas lágrimas Bessy Não poderiam me dar alívio Minha agonia Se tornou mais intensa A cada momento Até que Finalmente Corri Quase aterrorizada Para a cabeceira Da cama Do meu pai 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 Mas não pude dizer Mais nada Então Com ternura Me abraçando Ele pôs Minha cabeça Latejante Em seu peito E ali Gentilmente Me acalmou Até que Eu pudesse Controlar Os meus soluços A ponto de explicar Sua causa E suplicando ao céu Que sua filha pecadora Fosse perdoada Querido pai Disse eu Você vai comigo agora Para ver a pobre Emi E ele respondeu Amanhã De manhã Minha filha A espera Foi uma tortura Mas tentando Reprimir Minha decepção Recebi o beijo De meu pai E voltei Para o meu quarto Mas o sono Ainda fugia Das minhas Pálpebras Descansadas Meu desejo De implorar O perdão De Emi Chegou a um frenesi E depois De esperar Pela manhã Pelo que me Pareceu Muitas horas Minha angústia Tornou-se Tão intolerável Que corri Mais uma vez Até o meu pai E com lágrimas Escorrendo Pelo meu rosto Ajoelhei Ao lado dele Implorando Que ele fosse Comigo Até a Emi Naquele momento Acrescentando Num sussurro Ela pode morrer Antes que me Perdoe Ele colocou A mão Na minha Bochecha vermelha E depois De um momento Respondeu Eu irei Com você Minha filha Em alguns momentos Estávamos a caminho Ao nos aproximarmos Da casa Da senhora Sinclair Percebemos Luzes Passando De um cômodo Para o outro Tremendo De pavor Me aproximei De meu pai Ele abriu O portão Suavemente E silenciosamente Passamos Através dele Um médico Estava saindo Da porta Pareceu Muito surpreso Ao nos encontrar Lá A essa hora Palavras Não podem Descrever Meus sentimentos Quando em resposta As perguntas De meu pai Ele nos disse Que Emi estava Com uma febre cerebral Sua mãe me disse Continuou ele Que ela não está bem Há vários dias Mas que não estava Disposta a abandonar A escola Ela voltou para casa Ontem à tarde Ao que parece Muito diferente Ela não jantou Mas sentou-se À mesa Em silêncio Como se estivesse Com muita dor Sua mãe Tentou De todas as maneiras Descobrir a causa De sua tristeza Mas em vão Ela foi para a cama Com a mesma aparência De coração partido E em menos de uma hora Ela me levou Para o quarto Ao olhar para a doce menina Toda a esperança Me abandonou As sombras da morte Já estavam Em sua testa E em seus grandes Olhos azuis Ajoelhada Ao lado da cama Dela Em palavras Sussurradas Meu coração Implorou Oh, tão sinceramente Por perdão Mas quando olhei Para ela Em seu olhar Delirante Ela já não mais Me reconhecia Não, Bessie Nunca me sentirei Consolada Com a garantia De seu perdão Quando vi Em novamente Ela estava No sono O rubor Brilhante Desapareceu De sua bochecha E uma palidez De mármore Era sombreada Por seus longos cílios O delírio Havia cessado Aquela pequena mão Que pouco antes Havia se estendido Trêmula Para receber Os golpes Da dura palmatória Nunca mais Lágrimas Fluiriam Daqueles olhos Gentis Nem aquele seio Se agitaria De tristeza Este sono Era o sono Da morte Minha tristeza Foi mais selvagem Se não maior Do que Da própria mãe De cujo Tesouro Havia sido Roubada Ela me perdoou Mas eu Não pude Me perdoar Que inverno Longo Se seguiu Meus sofrimentos Me causaram Febre Nos meus delírios Chamava continuamente Por M Mas Deus Ouviu as orações De meu querido pai E me levantou Da cama E quando os leves Passos da primavera Foram vistos Na terra E as primeiras Flores Brotavam ao redor Do túmulo De M Pela primeira vez Eu fui autorizada A visitá-lo Minha cabeça Rodava Enquanto eu Lia escrito Com tanto cuidado Na tabuleta Branca M Sinclair Adormeceu Em 3 de setembro Ao lado Daquela Relva Fresca Eu me Ajoelhei E ofereci Com confiança A oração Da fé Eu estava lá Aliviada E fortalecida Também Bessie Disse tia Ruth Enquanto colocava A mão com ternura Na jovem cabeça Inclinada Sobre seu colo As lágrimas Da pobre Bessie Já haviam fluído Há muito tempo E agora Sua dor Parecia Incontrolável A tia também Não tentou Consolar Pois ela Esperava Que houvesse Uma cura Inserida Naquela tristeza Ore por mim Sussurrou Bessie Enquanto Finalmente Olhando Por entre As lágrimas Jogou Os braços Sobre a tia E de todo Coração Tia Ruth Orou Pela criança Que chorava Essa cena Nunca foi esquecida Por Bessie Pois naquela Hora Do crepúsculo Uma luz Amanheceu Sobre ela Mais brilhante Que amanhã E embora Tivesse custado Muito caro A tia Ruth Evocar Essa sombra Escura Do passado Ela se sentiu Recompensada Mil vezes Por seu sacrifício Pois aquele Rosto jovem Doce Adorável Como uma manhã De primavera Mas cuja Beleza Fora muitas Vezes Prejudicadas Pelas obras De engano E falsidade Se irradiava A luz Clara Daquele Verdadeiro Propósito Que então Nasceu Em sua Alma Tchau 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 Tchau